Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre o tratamento entre oficiais na tropa. Então já chega dando like aí no vídeo. Essa pergunta me foi feita por um cadete, né? Ele tá no quarto ano da AMAN, nesse momento que eu gravo o vídeo, e ele me mandou mensagem no Instagram, a gente começou a conversar, e ele me fez essa pergunta, né? Eu achei uma pergunta bem interessante, coisa que eu tinha dúvida também, quando eu tava na SpaceX, quando eu tava na AMAN, né? Como que vai ser o tratamento entre oficiais, né? Quando eu chegar lá, aspirante na tropa, né? Se bem que o aspirante ainda não é um oficial, ele é um praça especial, não sei se você sabe disso, mas o aspirante está em estado probatório, tá? Ele passa a ser oficial quando ele é promovido a segundo tenente seis meses depois da sua promoção, né? Aproximadamente aí seis meses depois. Então, o que acontece? O tratamento entre oficiais, ele vai variar muito, vai depender muito, de acordo com quais são os oficiais que estão no batalhão. Isso é fato. Existem pessoas babacas, existem pessoas legais em todas as profissões, sargentos, oficiais, soldados, médicos, enfermeiros, enfim, todas as profissões, existem pessoas que são fáceis de você conviver, existem pessoas que são difíceis de você conviver. Então, essa é uma primeira coisa que você tem que ter na sua mente, tá? Não existe um padrão de tratamento. Em geral, o tratamento entre oficiais, entre militares na tropa, é um tratamento profissional, tá? Então, você vai ter um contato muito direto, o tenente, o aspirante, ele vai ter um contato muito direto com os capitães, principalmente se for um tenente que vá para uma companhia, por exemplo, um tenente de infantaria, que ele vai comandar um pelotão, ele vai ter contato direto todo santo dia com o capitão comandante de companhia. Então, você vai ter também um contato bem próximo com alguns capitães, majores mais modernos ali, que fazem parte do estado maior, tá? Então, você vai ter um contato muito próximo com o S3, com o S4 do batalhão. O S2, normalmente, você não tem tanto contato, tá? Que é o militar responsável ali pela parte de inteligência do batalhão. Mas, o S3, quando você for dar uma instrução, você vai apresentar plano de sessão para ele, tá? Em alguns batalhões tem um adjunto do S3, que, normalmente, é um tenente antigo ou um capitão mais moderno, um capitão que, normalmente, não foi ainda para a ESAO, né? A gente chama de capitão moderno aquele capitão que não foi ainda para a ESAO. Então, você vai ter contato muito direto com os tenentes mais antigos que você, um contato muito, muito aproximado. Então, o tratamento vai ser um tratamento, normalmente, profissional, só que isso vai depender dos outros militares, né? Às vezes, tem um tenente antigo que é um cara fechado, que não gosta de se envolver ali, de trocar ideia com os tenentes mais modernos. Isso existe, tá? Existe um capitão que é tranquilão, cara, que, porra, final de semana chama a tenentada para fazer churrasco na casa dele, né? Para sair, existe? Existe, tá? Então, isso vai depender muito das pessoas. O que é que eu dou de dica, assim, pelo que eu passei, né? Pela minha experiência. Procure, principalmente no comecinho, isso serve para quando você chega num novo ambiente. Procure entender melhor quem são as pessoas, observar mais do que falar, ouvir mais e observar mais do que você fala, tá? Então, com o tempo, você vai analisando. Pô, aquele capitão ali era mais tranquilo, aquele tenente ali é mais antigo. Pô, naquela sessão, o capitão, ele não é muito tranquilo, não. Ele é um cara meio estressado e tal, mas tem aquele outro militar, aquele outro sargento, aquele outro tenente ali, que é melhor eu ir nele quando eu precisar de alguma coisa na sessão. Então, começa a ver quais são os caminhos mais fáceis dentro do seu batalhão, tá? Porque, como eu falei no começo, o tratamento entre os militares, ele vai se basear em quem são os militares. Você pode ser um capitão gente boa, você pode ser um capitão babaca. Você pode ser um soldado gente boa ou um soldado babaca, tá? Então, varia muito com relação à personalidade das pessoas. Agora, uma coisa é fato, o tratamento, ele muda completamente. Você, durante a formação, é tratado como um instruendo, você é tratado como um aluno, tá? Na tropa, não. Na tropa, você já tá formado, você tá pronto, cara. Então, você não vai ser, você não vai ter mais aquela relação instruendo-instrutor, né? Você sendo o instruendo. Pelo contrário, você, o oficial, no caso, vai ser o instrutor do cabo-soldado, dos sargentos temporários, né? Quando ele for ministrar algum curso, alguma instrução, enfim. Então, o tenente, o aspirante, espera-se muito do aspirante, né? Porque a gente costuma dizer, né? Que o aspirante, ele é o sangue novo. Ele vem da mão com tudo fresco na cabeça dele, né? Todas as informações frescas na cabeça dele. Então, espera-se muito do aspirante, tá? Então, procura observar melhor como que é o ambiente. Procura entender melhor, conhecer melhor as pessoas. Antes de você se aproximar ou não de determinada pessoa, tá? Começa primeiro a conhecer as pessoas pra que você possa se dar bem ali no seu batalhão. Mas, pode ter certeza, cara. Você vai ser muito feliz na tropa, tá? Porque você tá vindo de um período de cinco anos de formação, um período de muita cobrança, um período de internato, tá? Você tá vindo com muito conhecimento na cabeça. Então, isso é uma coisa que, às vezes, o aspirante, ele não tem noção. Mas, ele sabe muita coisa. Só que ele só vai saber que sabe quando ele for aplicar, tá? Então, aos poucos, você vai se tornando um cara mais safo. Aos poucos, você vai conhecendo as outras pessoas dentro do seu batalhão. Aquele sargento bizurado que vai te ajudar em determinado assunto. Aquele tenente mais antigo que vai te dar o bizu quando você precisar. O capitão que é um cara mais fácil de você lidar ali. Então, sempre vai ter alguém pra te ajudar, cara. Então, procure se relacionar bem com as pessoas. Conhecer primeiro as pessoas antes ali de se aproximar delas ou não. Que vai dar tudo certo. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo aí. Fé na missão. Deixe suas dúvidas aqui abaixo. Porque eu sempre uso as dúvidas de vocês pra fazer novos vídeos. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.